Recentemente, eu estou morando numa casa com vários youtubers, onde a gente se juntou pra fazer diversos vídeos, sendo um mais legal do que o outro. Só que assim, galera, uma coisa que ninguém esperava é que na casa ia aparecer um palhaço do nada. Sim, galera, apareceu um palhaço e muitas coisas aconteceu. Esse palhaço tá tacando terror na casa. E depois da gente ver o palhaço, os nossos amigos começaram a desconfiar um do outro. E teve até uma reunião. Mas beleza, galera, agora vai ser o dia que eu vou tentar descobrir quem é um palhaço. Tipo, eu vou desvendar tudo isso. O Bruninho chegou, o palhaço não apareceu mais. Eu e os meninos vamos ir até a praia jogar uma bola. E quando eles voltarem e tiver todo mundo num bom humor, eu vou tentar espionar, fazer alguma coisa pra pegar o máximo de informação possível desse palhaço. Opa, rapaziada, tranquilo. Mano, hoje estamos num dia bem tranquilo, um dia calmo. Até porque a gente tá indo pra praia. Tá todo mundo indo pra praia aqui, ó. E galera, eu acho que é hora. Dá pra eles me ouvir. Eu vou até deixar eles um pouco mais pra frente. Não vou deixar eles me ouvir. Eu acho que assim não dá pra me ouvir. Eles já tão pegando uma distância boa. Então, eu vou aproveitar que tá todo mundo feliz hoje. Tá todo mundo tranquilo. E eu vou tentar espionar todo mundo pra descobrir quem é um palhaço, galera. Hoje é o dia que eu vou descobrir quem é um palhaço. Eu tenho que até... Um pouco mais tranquilo aqui. Deixar eles ir bem na frente. Porque hoje a gente vai pegar esse palhaço, rapaziada. Não vai ter jeito. Vamos descobrir quem é. Calma aí que tem alguém me chamando. Por quê? Eu não vou filmar a casa dos outros, né? Mas beleza. É uma garça, mano. Ir pra praia, né, Xandis? É praia. Sem preocupação, sem palhaço na casa. Sem palhaço. É isso então, galera. Sem palhaço na casa. Vamos tentar descobrir quem é, né? Vamos tentar descobrir quem é. Mas quando a gente chegou na casa, aconteceu uma coisa que ninguém esperava. Ali, ó. Bem ali. Luz vermelha. Luz vermelha. Vamos, vamos ver. Oxi. Ele apagou a luz. Vamos sair pra fora. Acende, 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 acende. Vai, 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 vai. Pode ir, vai. Ah, eu vou... Tá trancado. Vai na frente, Zó. Agora tem um lugar. Demorou. Tá trancado, tá trancado. Cuidado, tá tudo molhado. Mano, não tem nada. Olha, faz isso aqui. Não tem nada. Não tava aqui o bagulho? Só tem um lugar que ele pode estar. Lá na frente. O Bruninho tá atravessando com... Com o rosto. Com o rodo. Pegou no celular? Pegou no celular. Pegou no celular. Pegou, eu vou te mostrar. Eu também, mas eu tô falando. Pegou, pra ser sincero. Sim, sim, eu tô filmando tudo. Não sei se a câmera pegou. Mano, eu acho que pegou. Eu tô filmando tudo. Você é louco. Que merda é essa, mano? Tudo, 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 tudo tá aqui filmado. Depois de tudo isso que aconteceu e que o palhaço resolveu dar as caras, eu resolvi espionar todos os meus amigos. Pra tirar o máximo de informação possível, pra ter certeza de quem realmente é o palhaço. Bom, galera, como acabou de acontecer as coisas, tá todo mundo meio eu fome. E como tá todo mundo meio eu fome, eles tão lá embaixo. E eu entrei aqui no quarto de Inê. E no quarto de Inê tem esse closet. O que eu vou fazer? A primeira pessoa que eu vou vigiar é ele. Porque eu tô desconfiando muito dele. Eu acho que é uma trollagem dele. Então eu vou fechar aqui e vou ficar aqui dentro pra ver o que ele vai fazer. Tipo, gravando, o que ele vai tá pesquisando no computador e etc. Mas eu vou ficar aqui. Na real, eu não vou ficar aqui dentro não, galera. Eu vou ficar aqui na sacada. Porque na sacada eu fecho e consigo ver tudo. Eu fico só aqui vigiando ele. Ele vem aqui, ele tá aqui, ó. Dá um pouquinho barulho. Eu acho que ele tá gravando. Vou colocar só o celular. Vou ver alguma coisa, vou tentar descobrir algo. Tá uma na câmera e tá bravo. Tá bravo. Vamos ver se ele abre alguma coisa. Desrespeito. Pergunta por muito, pergunta o homem. Será que ele vai abrir alguma coisa aqui? Vai entrar em carro e vai começar a gravar normal. Vai gravar mesmo. Não me recordo não, galera. Ele vai entrar em carro e vai começar a gravar normal, ó. Vai lá. Tira o vídeo do paisagem. E vai gravar mesmo. Vai gravar o re-act, eu acho. Ixi, mano. Vai lá. E aí, Stelf. O quarto do Xandes. Acho que vou fechar a porta. Fechar a porta. Cadê a luz desse quarto, meu amigo? Não, não é a luz aqui. Nossa, hein. Que bagunça, mano. Que bagunça. O PC do Xandes tá ligado. Só o monitor tá ligado. Tentar aprender a ligar esse monitor aqui, galera. Vamos ver se a gente tira alguma informação. Eu tô tentando aprender a ligar esse monitor aqui. A roupa liguei, tá? Vamos ver o histórico do Xandes. Tem o vídeo do palhaço. E tem vários vídeos assim, bem normal. Tá? O histórico dele aqui. Nada de tão suspeito até então, né, galera? Vamos descer mais. Porque a gente tá uns dias aqui na casa já. Pra ver se ele planejou antes alguma coisa. Mas pelo que eu tô vendo, não tem nada. Literalmente nada. Ó, ele tá avisando que vai gravar. Opa! Opa! Eu acho que eu encontrei algo aqui. Pelo que eu vi, galera. Ó, encontrei o diário secreto do palhaço. E tá muito abaixo, mano. E eu vou ver agora também o histórico do computador. Vamos ver. Olha, YouTube, Roblox, Roblox, YouTube. Ó, Roblox. Tem muito Roblox aqui, galera. É muito YouTube. O que, amor? Oxi. Comprar palhaço. Nossa! E as datas tá batendo, galera. Foi antes da gente tá aqui na casa, comprar um palhaço. Oxi. Será que tem mais alguma coisa, mano? Pior que não. Mas tem o negócio de comprar um palhaço e um de palhaço. Tá, rapaziada. Agora eu tô confuso, mano. Porque no PC do Xandes tem um vídeo de comprar um palhaço. E também tem um vídeo de palhaço, cara. Que isso? Ah, eu tenho que ver o resto da rapaziada. Vamos tentar ver. Agora eu vou tentar entrar no quarto do vidro. Esse aqui é o quarto do vidro. Tá fechado. Irmão, que bagunça é essa? Irmão, deixa eu pegar um negocinho no seu quarto. O quê? O que você tá fazendo aí? Nada. Não escuro, nada? Não. Deixa eu ver então um negocinho no seu quarto. Não, o que você quer ver? O que você quer ver? Deixa eu ver um negocinho no seu quarto. O que você quer ver? É que eu quero só ver se eu deixei meu travesseiro aí. Não, irmão. Deixa eu entrar no seu quarto rapidão. Não vai rolar, não vai rolar. Você não vai deixar eu entrar no seu quarto? Não vai rolar, cara. Por quê? Você não vai entrar. Você não quer deixar eu entrar no seu quarto? Não. Por quê? Ah, meu parceiro, ele tá querendo saber demais. Você tá devendo a uma coisa? Não. Caso eu tenho palhaço e você não vai deixar eu entrar no seu quarto? Por isso mesmo. Eu não quero que ninguém implante nada aqui. Amor, então você acha que eu, eu, meu, seu amigo, quem tá no seu quarto vai plantar uma coisa? Eu não sei, tem que devidar de todo mundo. Então tá bom então, irmão. Tá bom. Eu não vou entrar no seu quarto. Não vou entrar. Tá bom. Você não vai deixar eu entrar no seu quarto? Não. Certeza. Deixa eu entrar aí, vai, rapidão. Não, não, não. Você não vai entrar. Mano, tem alguma coisa aí muito sinistra? Não. Então por que eu não posso entrar? Porque não é pra entrar. De jeito nenhum. Exatamente. Tá bom então. Pode ir. Tá, tô indo. Vai, circulando. Tô, tô indo, cara. Tô descendo aqui, às vezes, esse cara aqui. Não tem problema, não. Vou entrar no seu quarto, meu. Pode ficar aí, tranquilo. Oxi. Vou entrar aqui no meu quarto agora. Mas que isso, rapaziada? O Hidro não quis deixar eu entrar no quarto dele, mano. Peculiar isso. Isso é um pouco estranho pra mim, mano. Não quis deixar eu entrar no quarto dele. Eu entrei no do Ine, que tava aberto. O do Santos tava aberto. O do Hidro era o único trancado e não quis deixar eu entrar. Esse aqui é o meu quarto. Tá bem bagunçado. Mas nada também, ó. Só o meu computador aí que eu vivo gravando. Mas o do Hidro, ninguém nunca entrou no quarto do Hidro. Ele não deixa ninguém entrar. Desde que a gente veio pra casa, ninguém entrou no quarto do Hidro. Ele não deixa, mano. Que absurdo é esse? Tá. Agora falta eu achar o ProUno e o Chance. É, vamos ver eles. Esse que aconteceu as coisas do palhaço. Pelo que eu tô vendo, os dois tão meio ali conversando. Eu vou tentar me aproximar. E colocar a câmera assim por fora. Só a câmera assim eles vêm. Cara, eu acho que eu vou chamar um dos dois pra conversar rapidinho. Ô, rapaziada. Troca uma ideia comigo aqui rapidão. Ah, troca uma ideia aqui comigo. O que você quer? Vou até colocar a câmera aqui. O que você está achando de todas essas ideias de palhaço, alguma coisa? Eu acho que esse palhaço que eu vou levar é um muquetado na cabeça. E você, Chance? Ah, eu tô querendo ir embora. Tá querendo ir embora? É que tipo assim... Eu não vejo chegar, né? Mano, é que tipo assim... O Inê tá falando que ele acha que é alguém aqui da casa, certo? Ele falou que acha que alguém contratou alguém pra se vestir de palhaço. Não necessariamente alguém aqui que tá se vestindo. E você acha que é isso também? Ah, cara. Honestamente, sim. Alguém deve tá trolando, mano. Porque... Pô, quem que vai contratar um palhaço pra casa de alguém que nem conhece, tá ligado? É, isso é verdade. E você, Chance? O que você acha? Ah, mano, eu acho que eu tô... Mesmo se for contratado, estão se brincando, eu não gosto de palhaço, tá ligado? Eu também não gosto. Só que eu admito que dá medo? Não, dá medo. Só que a gente chegou na praia e viu um palhaço acenando pra gente. Sim, tá. É, é verdade. Depois eu quero conversar com vocês dois, só que um de cada vez. O que vocês acham? É uma interrogatória. Comenta a mão. Você acha uma interrogatória? Mano, eu deixo só o celular com você. Eu nem vou estar, tipo, participando de nada. Você só fala algumas coisas aqui, então. Mas o que você quer? Mano, eu tô tentando juntar o máximo de pizza e tô gravando tudo que tá acontecendo na casa. O que você quer que eu te fale? Mano, então... A gente tem que ir pra uma conversa. Ah, que ideia. Já aproveita, vem ver. Vamos lá comigo, vamos lá comigo. Vamos lá comigo. Já já eu vou trocar ideia com você hoje. Vamos lá comigo, vamos lá. O que você quer? Então, meu parceiro Bruninho, chamei você aqui pra gente conversar. Porque, tipo assim, mano, desde que tá acontecendo tudo do palhaço, eu comecei a registrar tudo. Gravar tudo o que tá acontecendo pra ter o máximo de informação, certo? Você tá gravando tudo? Tudo. O que é isso? Tá bom. É segurança? É segurança. E assim, ao meu ver, o Inê fez a primeira reunião pra tentar, mano, jogar um contra o outro. É uma coisa. Cara, é que pra mim, eu não sei. O Inê, eu acredito que não tenha nada a ver. Porque ele me chamou, ele me tirou da minha casa pra vir até aqui pra resolver esse problema. Por isso que eu chamei você aqui primeiro. Você veio de fora, certo? Certo. Então você, melhor do que ninguém, é o que tá, pegou o negócio já... Já acontecendo. É, já acontecendo. A gente viu se iniciar. Então é mais fácil você de fora falar. Tipo assim, eu acho que tá um começando a desconfiar do outro, por isso que eu comecei a gravar tudo. Certo. E eu tenho algumas coisas pra falar aqui pra você. O que você quer falar também? Porque a gente pode descobrir quem é o palhaço ou quem contratou esse palhaço. Você tem ideia? Mano, eu não sei. Mas foi o que eu falei. Eu tô filmando tudo no meu celular, mano. E com essas filmagens, você encontrou alguma pista, alguma coisa verídica, alguma coisa que você tenha certeza? Então... Lembra da primeira reunião? A primeira reunião que foi na sala ali, na sala de jantar. Sim. Aí teve lá o negócio do computador do Xandes, né? Que ele, a gente achou a pesquisa. Eu abri o histórico do YouTube dele. Histórico do YouTube. Comecei a ver vídeo, tipo, muito antigo, de dois meses atrás. E tava assistindo vídeo, tipo, de pessoas caçando palhaço. O Xand? O Xand. Só que assim, eu não vou falar que é ele, porque também é um conteúdo que qualquer um pode assistir. Mas desde que a gente chegou aqui na viagem, desde que a gente chegou nessa casa, o único que ninguém nunca entrou no quarto é o Hidro. Ele não deixa de jeito nenhum. O Hidro tava trancado no quarto. A gente não conseguiu ver o que tinha no computador dele, porque a parte tava trancada. Ele não deixa. Eu tentei entrar, falei, não, Hidro, esqueci meu travesseiro aí. Deixa eu pegar, deixa eu pegar. Não tem como você esquecer. Se eu não veio aqui, eu não vou abrir, nem de jeito nenhum você vai entrar no meu quarto. Ele falou isso. Não existe, cara. Então. Ó, eu vou ser honesto. Não tem, eu não sei de quem desconfiar, porque o Xand tem uma pesquisa bizarra no computador Certo. O Hidro tem um quarto trancado que ninguém pode entrar. Certo. E você não fez nada. É, eu tô gravando tudo. Mas o Xand e o Hidro eu admito, também suspeito mesmo. Eu vou tentar conversar com o Xand, você vai ver o que ele acha. Qualquer informação você me passa, eu te passo? Pode ser. Deixa eu então. Mas eu acho, sinceramente, que sim, a gente tem um traidor. Você acha? Sim. Você tem ideia de quem seja? É o que eu falei, cara. As únicas pessoas que eu desconfio é o Hidro e o Xand. Vou tentar pegar mais informação, então. Mas, uma coisa. O que o Xand falou na mesa, quando a gente teve reunião, é verdade. O que ele falou? Ele disse que qualquer um pode ter acessado o computador dele e feito a pesquisa. E a data que eu vi os vídeos antigos do YouTube dele assistindo vídeo de palhaça. É, vídeos antigos aí eu já não sei. Mas eu digo sobre pesquisas atuais. Realmente pode ter sido, por exemplo, você acessou o computador dele e fez a pesquisa, tá É verdade. Por isso que eu não sei de quem desconfiar. Todo mundo é suspeito. Essa é a verdade. Todo mundo é suspeito. Eu vou tentar falar com o Xandos agora, então. Demorou? Demorou? É nóis. Valeu, Bruninho. É nóis. Tamo junto. Então, meu parceiro Xandos. Eu chamei você aqui, tá ligado? Porque eu já falei primeiro com o Bruno e agora eu vou falar com você. E eu tô gravando tudo, 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 tudo do que tá acontecendo eu tô gravando, mano. Assim, tá até acontecendo o negócio dos palhaços. É, a gente tá no começo, a gente tá na casa desde o começo. Desde o começo tá eu, você, tá o Inê, tá ligado? Tá o Hidro. E a gente viu algumas coisas acontecendo, tipo, palhaços surgindo, palhaços zoando a gente, tirando a gente da casa e tal. E até penso, desculpa, galera, se eu ficar tremendo, é que eu tô nervoso, mano. Eu tô nervoso aqui, as bagulhas. E pra praia voltou. Quantas vezes nós já saímos de carro e o palhaço tava aqui? Então, tipo assim, ó, o Inê fez aquela reunião e, mano, ao meu ver, ele tentou acusar alguém, ele tentou acusar você, tá ligado? Aham. Porque, tipo assim, no seu PC tinha um negócio de pesquisa, né, do palhaço. Mas, por exemplo, hoje no meu PC já apareceu um negócio lá. E eu não mexi. E eu tava olhando um histórico bem antigo do seu YouTube, de dois meses atrás, tinha muito vídeo assistido de palhaço. É? Ah, não, mas é por causa que tava num momento de nostalgia, sabe? Tinha aquela época dos palhaços, assim, 2016 e 2017. Aí você quis ficar assistindo. Eu quis pesquisar, mas eu não falei, eu não gosto de palhaço. É, então deixa eu te falar assim, tipo, você acha que realmente alguém de nós que é um traidor e contratou o palhaço ou vê que o Inê é o palhaço? Então, eu também suspeito do Inê, porque ele que tá, mano, tudo aconteceu, ele ficou calmo, foi o único que não quis ir embora. E ele é o que tá mais calmo. Chamou o Bruno, a gente não tem informação de nada, só vê o que aconteceu, tá ligado? E também tem outra pessoa que eu suspeito, mano, que é o Hidro. Porque desde o primeiro dia, tem gente veio pra casa, tem gente entrou no quarto do Hidro. Eu tentei entrar no quarto do Hidro gravando, ele não deixou me virar, ele expulsou. E ele falou assim, de jeito nenhum, não é pra entrar aqui, mano. Não vem, eu não faço, né? Então... Se ele tiver vindo pra gravar um vídeo, um vídeo grande... É... Então, mas é isso, então, Chans, vamos fazer assim, eu tô gravando tudo o que tá acontecendo. Então, todas as informações que tiver, você me passa e eu vou deixar tudo aqui, ó, registrado aqui. Porque é a segurança, mano. Vai bater na minha mão que você não tá mentindo. Não é você, você não vai falar, eu posso confiar, acreditar. Posso confiar, palavra de confiança. A frente da câmera aqui. Tá na frente da câmera que tá toda torta, de tanto que eu tô tremendo aqui, mano. Porque é louco, rapaziada, o negócio aqui é mil graus que tá acontecendo, mano. Tá tenso, rapaziada. Tá, tá tenso, mas é isso, Chans. Pode ir lá, então. E é isso, mano. Beleza, galera, já falei com todo mundo da casa. Já falei com o Bruninho, já falei com o Chans. Tentei falar um pouco com o Hidro, ele fugiu do assunto. E eu vigiei um pouco o Inê, porque é a pessoa que eu mais tô desconfiando. Mas assim, a gente tá aqui dentro, a gente tá vivendo as coisas, tá ligado? Então, pode ser outras coisas, até pode ser escrito. Vem escrito aqui, achou a casa, veio tirar foto com nós. Vem aqui duas vezes, trocar ideia, pode ser eles. Eles já sabem, pular o portão aqui, pular o muro, mano. Esse moleque é caissara, os caras são cria, velho. Ou pode ser o Inê, pode ser o Hidro, pode ser qualquer um, menos o Bruninho, mano. Então, tipo, vocês que estão assistindo esse vídeo, pra vocês pode ser melhor. Vocês estão vendo tudo mais amplo, detalhado, já com o vídeo feito. A gente só tá vivendo, a gente não tem o tanto detalhe que vocês. Então, ajuda a gente a pegar esse palhaço, cara. Comenta aí quem vocês acham que pode ser. Dê sugestão, dê ideias, tipo, mano, minutos de vídeo assim. Tenta descobrir tudo, rapaziada. Que nem tem que ir atrás desse palhaço, mano. Não é normal, mano. Mas assim, eu acho que eu... Pelo que eu juntei de informações, todos os vídeos guardados aqui, gravados no meu celular. Eu acho que eu já sei quem é, galera. Eu acho que eu sei quem é o palhaço. E eu vou pegar esse palhaço. Eu acho que eu vou pegar esse palhaço. Eu acho que eu vou pegar esse palhaço.